Fala pessoal, beleza? Quem fala aqui com vocês é o Rangel e galera, neste vídeo aqui eu vou trazer pra vocês nova atualização do WhatsApp. Galera, vem comigo, deixa seu like, se inscreva no canal, dá aquela força pra gente, beleza? Galera, lembrando, essa atualização aqui é só pra testadores beta, galera. Pesquisa aí no Google Play de vocês, na Play Store, se você for um testador beta, já vai estar à disponibilidade de você fazer o download, atualizar, beleza? O que é testador beta? Galera, vocês podem ver aqui como tá escrito, você é um testador beta, que são pessoas em que vai ver os recursos primeiros do que outras pessoas. Então, quem é beta vai estar disponível aí, beleza? Só pra quem é beta. Então, vamos abrir o WhatsApp e vamos testar os novos três recursos. Galera, o primeiro recurso que eu quero mostrar pra vocês é o status. Qual foi o recurso aqui? Vocês podem ver que tem uns ícones verdes em volta de cada bolinha aqui. Vocês estão vendo aqui que tá verde. Conforme a pessoa vai colocando mais status, vai ficando mais ícones verdes. Conforme eu vou vendo, vou vendo o status, vai ficando em preto, beleza? Qualquer coisa que vocês não entendam essa parte aqui, vocês chamem nos comentários. Ícones verdes são esses negócios em volta aqui da rodinha, beleza? Então, o segundo recurso que a gente teve é o símbolo do dinheiro, que você vai poder pagar ou se solicitar tal dinheiro, beleza? Muito legal isso aqui, né? Vai facilitar muito rápido, beleza? E o segundo, terceiro recurso, quer dizer, é na hora de mandar o áudio. Basta clicar no link de mandar o áudio e você vai rolar ele pra cima, igual eu vou fazer aqui agora, e ele vai ficar gravando o áudio. Legal, né, galera? Às vezes você tá gravando o áudio aí, esqueceu, o dedo escapuliu, e aí você viu que mandou um áudio de seis minutos, mas não gravou, né? Então, essa funcionalidade aqui é bem legal. E lembrando também que, futuramente, vai aparecer um recurso em que você vai poder pausar o áudio, mas ainda não apareceu aqui pra mim. Eu dei uma pesquisada. Se você não entendeu os recursos, os novos recursos que apareceu para testadores betas, basta você chamar nos comentários que eu explico, beleza? Galera, o vídeo vai ficando por aqui, é isso aí, valeu!